Ora muito boa tarde a todos Ora boas a todos, espero que esteja tudo bem com vocês Que estejam bem de saúde, não é? Pronto, hoje começo aqui no meu quarto Este sou eu, quando era mais novo Olha que bonito, vai ser um top model Pronto, e este vídeo vai ser basicamente o início de uma aventura Uma aventura de uma das aventuras da minha vida As outras um dia vou escrever num livro e conto-vos E pronto, basicamente vou ao Guatemala, está bem? Vou com mais dois amigos meus Assim, um não conheço Ainda não é meu amigo Mas ele vai ser meu amigo Nunca estive com ele pessoalmente Mas vai ser fixe, vamos três, vamos à aventura E é isso Agora o resto que se foda, vocês querem ver o resto, está? Até já, tudo bom? Ora vou levar esta mochila, grande 50 litros E uma balsa Aqui dentro, para os rolinhos T-shirts, vou levar 10 t-shirts Ou 14 dias, se calhar devia levar menos Mas na hora que se for Aqui meias, cuecas E calças, porque vão andar a subir bulcões E essas merdas, está? Até já! Oh, olhem só para este degradê O sol no Guatemala Até vai bater mal Até para este O Chicharito É Chicharito Agora só falta fazer depilação no resto Porque eu não quero ir peludo Para tirar umas fotos, assim, de trunco nu Até já Não sei como é que eles fazem agora as transações Já estou aqui no aeroporto com o meu amigo, o Bruno, o Leonuno Vamos para o Guatemala Este é o spot onde o pessoal faz stories E nós viemos aqui para fazer um story Estou a fazer no horizontal Estou a fazer no horizontal Umas gajas chicas Estou a fazer no horizontal É um vlog? Eu agora sou vlogger e de part-time Olá, bom dia Oh pessoal, a minha mochila pesa mais de 10 quilos Vamos a ver se passa Senão vou ter que vestir para aí 15 camisolas Já me está a doer as costas Estou uma puta de uma mochiluana Só cuecas e meias Se vocês forem para o Guatemala O banho vai ser nas pós-mosquitos Que eles picam Oh pessoal, já passámos aqui a primeira fase Ninguém levou o estrondo Passou tudo desmarcado Vamos agora apanhar o voo para Madrid E lá vamos fazer escala para o Guatemala Só apanho umas 14 horas de viagem Mais ou menos Dá tempo para dormir Um fixo foi cocó antes de sair de casa Estou um bocado nervoso Por causa disso Olha que bonito Já estamos aqui no avião Rumo a Madrid Ainda não vamos trondo Vamos lá conquistar os quartéis de Guatemala Vamos chegar ao mundo agora Claro O que gostas é apanhar mais quatro Olha descobri agora Que alguém devia estar apertado para cagar E pôr o ajudado no cu E limpou aqui na parede do avião É pá sinceramente Chegámos a Madrid Porque está tudo badalho Que eu estive aqui no mundo Olha pessoal Se depois vocês quiserem informações Sobre Quanto é que custou Dicas Como é que as cenas Como é que eu fiz a minha mala O que é que eu pus O que é que eu levei Quanto é que custou Essas coisas Essas dicas Ah Podem por aí nos comentários Para criar engagement Oh Já comprámos aqui um ron de miel de tobacco Para aquecer antes de arrancarmos É docinho e é bom Já provamos Oh pessoal já estou no avião Estou todo de moca E é um cheiro a cabal Que nem se pode Olha eu e aqui Tudo bem Àspera que as torces assim Então Olha se para que pareu pá Vamos lá caralho Olha se Perdona Perdona Olha aqui o meu amigo Bruno E se não um truque Que é esta merda aqui Isto dá para dobrar Porque assim vocês encaixam assim a cabecinha E ó Obrigado Agora vamos ver aqui um fio Vamos a esperar que a gaja se cal Oh Está tudo seguro Está ali Pessoal está ali a freira Está tudo seguro Estamos ali a freira Para nos apoiar Olha a minha cura Comida é poio Poio de merda Com puré Com legumes Oh caralho Esta merda Gran Bico O pão é bom E Coca-Cola Coca-Cola é bom lá Estás a comer o que? É bom esta merda? É cucu É cuscuz É bom? É bom É bom Diz massa Para mostrar toda massa Estás riana Para as pessoas Para a Joana ver Estás riana É só É só co Massa nem a ver Boa da sexta merda Nunca mais acaba Ainda falta 5 horas Já vi 2 filmes Estou a ver este asteroide Vi um que é do Besouro Azul E vi qual? Num mercado qualquer E agora deram lanches Azeitonas Passas Passas ou chouriço Estas são minhas chouriços Não sei o que é isto Rambon curado Não sei o que é isto Não sei o que é isto Nem o Pão Nem o Pão Nem o Pão Mas só para molhar Apenas com estas bolachinhas Tudo pequenininhas E a Freirena está ali Sempre conosco Está tudo em ordem Let's go Olha ao menos os bons estão-me dando comida Agora trouxeram uma sande E um Kit Kat E a Freirena está ali Sempre a abordar-nos Oh meu Deus Está com o Pão Já ninguém bate palmas Como antigamente Antigamente toda a gente Batia palmas E o carnalho É só quando o avião Para mesmo Ai é Eu acho que é só quando O avião se espeta Não, já era aí Já era aí Já era aí Deixa eu parar então Vamos ver Já era aí 1 Eita a gente cagou em ti Vês O pessoal agora é todo mal disposto Ó pessoal Já estamos aqui Na cidade de Guatemala Já troquei 140 paus Fiquei milionário Com um pai Quase mil Mil o quê? Como é que é a moeda aqui? Quetzal E pronto Sinto-me um gajo rico O pessoal não encontrou As drogas E nem nada Por isso estamos chafes Se eu te interessa Está um bafo do caralho Isto aqui é abafado Está Umidade Está muita umidade Agora vamos para o nosso carro Hoje eu mostro-vos coisas Vamos buscar um Ferrari Para andar aí no meio do mato Olha Já chegou o coche Essa música Olha isto agora Isto parece Essa afurada Ou o cais de gã Isto está Sué agora Aqui é só toyotas E os dominos pizza Tem muitos dominos pizza Tem aqui um à frente São autocarros antigos da escola Que a América Viu aqui à Guatemala E eles pintam Pintaram Olha o Chicken Buzz Olha que fixe Cuidado caraca Cuidado caraca Olha o Chicken Buzz Parece carro 6 Américas Olha o que eu compero Os pobres hermanos Olha aqui O que eu pedi Algo da Espanha Nas costas Olha isso Mas não serve Daquela série Os pobres hermanos É assim Da Nike O pessoal tem tudo vidros Aqui o pessoal tem tudo vidros fumados Veias Tranquilis São de vidros fumados Para não dar estroando Olha este Olha este Até o nosso É vidros fumados Só que não dá para ver Olha estas bombas gasolina Puma Olha isso Olha que está aqui a gota Um pesado caramba Estes belezas Olha ali os meus meninos A jogar beisebol Eles não jogam futebol Não tem coisa que não cumprem Eles Onde é que está a bola Onde é que está a bola Acerta a frente Pata Isto aqui a rua Está tudo badalhoco Nós vamos comer aqui umas tortilhas Agora vamos agora jantar aqui umas tortilhas Um caldo de depolho Uma sopa de depolho Está aqui a minha amiga a fazer as tortilhas Está quentinha Humm Chirinho Prova aqui Quero outro ou dois mais Que bom O outro ou dois? Também queres? Não, não, não Então isto, 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 isto 25 Ou mais? Não, não, não Se quiser um porcadão Ah Um porcadão? Sim Não Diferente O que tens mais? Polo frito dourado Polo frito Sim Um desses já está bom Está bom Está bom Agora frito É frito É frito Pão frito Não, não é pão frito É polo Polo É pollo Ora, vou comer aqui isto Que é molho preto De aqui feijão desmarcado Arroz Um pollo E crema Ela diz que é crema Parece a maionese Até com a delas É um pollo É bom? Está bom Está bom Como é que custa isto tudo? Em euros 25 3 É só fazer as coisas 4 euros 4 euros 4 euros Está-se bem Com a Coca-Cola Com a Coca-Cola da marca Ó, a sopa é boa Tem massa Tem frango Tem tudo aqui Ora aí Está indo embora Está aqui o gajo A fazer pressão Está-lhe a fazer pressão Ele nem consegue fazer Aquele direito E olha que puta De garrafas 3 litros A sabaneve Tem água Agora a água Que a gente não vai levar É tudo à grande Aqui Os supermercados É sempre a andar Boa Descamos aqui A Antíqua Esta merda É só paralelos Parece que estou a chegar Aos carvalhos Na minha terra Também é só Paralelos E buracos Isto é até baratudo Não é? Ó Isto aqui é onde vamos dormir Custa 6 paus por noite É um hostel Bem fixe Um dos meus amigos já foi cagar Que ele estava a passar mal Ora vou dormir aqui Aqui vai ficar o Bruno Vou ficar aqui Ele vai ficar o Nuno É o contrário Mas não faz Não faz mal Aqui vai ficar a Gilda Espero que a Gilda Não seja uma caguana Se ela andar a dar Esta aqui é toda Badalhoca Aqui está tudo Uma desarrumação Que nem é bom Eu que vejo a tampões Cheio de sangue Por aí fora Isto aqui é a cagadeira As cagadeiras aqui Estão sempre cheias d'água Sempre para o galho de flutuar Olha Veja aqui assim Olha que gira Olha que bonito Lá em cima tem um restaurante Isto tem um bar Bem fixe É pá Ó sério Só agora é que avisam Eu trouxe aqui a minha pistoloana Olha que bonito Super giro Aquilo é um cato Me parece verdadeiro Mas é verdadeiro Isto é um restaurante do hostel Ora para esta qualidade Até tem jacuzzi aqui Seis paus a noite E tem isto tudo Chama-se Vulco Hostel Vulco Uma foto aqui para apanhar com a lua Olha a menina Está calado Está tudo a dançar aqui Olha a fiesta de la noche Olha que lindo Seu baralho Eu não vou porque eu a menos vou subir um vulcão E ainda me leciono Olha eu ainda não vos mostrei o meu outfit Mas olha vim com uma camisola toda a bota Estou de patreira Estou de patreira Para uma vista Feito Olha as minhas meias de hambúrguer São os hambúrguer E as sapatilhas da montanha E eu vim assim para a noite Olha aqui é o Taco Bell Olha que engraçado Olha que bonito Olha que fixe Isto é um Taco Bell Ele é um Burger King Isto aqui tem um bar aqui em cima Mas olha chegas aqui abaixo Isto é tudo ao ar livre Olha olha que é só bares Para que é fixe Olha aqui onde se toma banho A água puta d'água estava fria Vou tentar tomar banho Ele já tomou Ele diz que estava fria Ah tu também és um Cocó Ah tu mostras a tua barriga Eu nem fiz a depilação nem nada Não mostra a barriga Olha está cancelada a minha barriga Só meia barriga